Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi, seguimores, tudo bom com vocês? Estamos aqui para começar mais um episódio da nossa série Hardcore, isso mesmo! E eu, Drongo, não estou sozinho, eu trouxe comigo o meu amigo, Mongo! Oi, gente, eu sou o Mongo! Isso mesmo, e antes de o vídeo começar, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que a gente fez, não foi muita coisa, né? Foi, tipo, só montar o nosso telhado, né, que eu tava com um pouco de problema. Eu também fiz aqui uma cerquinha bonitinha, porque eu quero muito ter animais aqui pra gente comer, né? Pra gente precisar alimentar, e também tem animais de estimação, né? Os dois! Então, assim, vocês podem colocar nos comentários animais que vocês acham que a gente pode adotar, tudo bem? Tem cachorrinho, ai, cachorrinho muito bonitinho! Tem também outros animais, vaquinha, porco, né? Então vocês colocam se vocês querem ou não que a gente adote, né, Mongo? Isso, gente! Eu achei engraçado que eu tava te olhando lá de fora, parece um porquinho, assim, andando de tão pequenininho aqui dentro da casa. Desculpa! Não gostou! Desculpa, mas eu fiquei meio sincero, né? Mas tá... Parece um bicho! Me respeite, me respeite! Sem isso! Tá, agora a gente encontrou uma dungeon, isso mesmo! Nós já salvamos as coordenadas e vamos até ela agora pra ver o que vai acontecer. Pode ser que dê muito errado. Ô, mas já leva muita coisa! Você tá levando a espada? Tô! Tá, deixa eu ver, comida é suficiente, tem? Eu tenho 30 cenouras. É que cenoura não é bom gastar, que a gente vai ter que plantar depois, sabe? Eu vou levar uma fornalha também. Cara, peraí, olha só! É, você tem madeira contigo? Tô levando fornalha, tem muita madeira comigo, muita, muita, que eu peguei antes. Levei uma fornalha também e um pouquinho de carvão, se a gente precisar. Calma aí, vamos fazer então umas carnes aqui. Tu quer levar a cama? Ai, não, não sei. Acho que não vai adiantar muito, né? A gente perdeu a cama. Ami, é que tipo assim, carne tem bastante aqui também, então acho que vai dar conta assim. A gente volta em breve pra ver nossa casa. Vai com o cheiro do lado, né? A gente não vai sair pra umas férias. Calma, cadê? Tá aqui, ó, pega. Vamos. Bom, vai começar. Leva, gente. Ai, meu Deus. Tá vendo umas tremuras na perna que vocês não fazem ideia, gente. De tanto medo que eu tô. Porque eu não sei se eu volto. É o desespero da gente sair e não saber se volta. Ai, já sei já, gente. Vou mostrar pra vocês. A gente vai mostrar pra vocês, tá? Meus amores. Eu espero que o fundo do meu coração voltar. A gente não tem erro. Não tem erro, gente. É só ir reto. É ele que tá levando nós. A gente sabe voltar pra nossa casa, né? Claro. Eu espero só não perder ela. Eu adoro a minha casa. Vou mostrar pra ela com muito amor e muito carinho. Tá? Gente, é um pouco longe, tá? É um pouco longe. Mas a gente vai chegar. Caramba, mas... Eu acho que é um pouco longe mesmo, né? Não, ela não é tão longe assim, não. Tá tranquilo, tá chegando. Com certeza. Eu acho que ela é mais pertinho, sabe? Não é uma crítica que eu quero fazer, nem nada do tipo. Mas é só porque eu realmente achei que seria um pouquinho mais... Ei, meu Deus, me desperdi. Tu sabe pra onde tu tá indo? Porque tu vai lá pra cá, vai lá pra cá. Não, calma. Tá tudo certo. Antes a gente passou por esse caminho... Eu não lembro. Calma, gente. Tá tudo certo. Não criem pânico, gente. Tá tudo certo. E... E essa ravina que tu falou que eu achou, ela não aparece assim do nada pra mim morrer, né? Cara, acabei que eu não lembro. Ah, a gente percebeu. A gente percebeu que tu não lembra. Tá? Percebemos. Fica tranquilo. É, pra cá, é pra cá. Meu Deus do céu, meu filho. Vou te dar uma busca, né, gente? Eu já não lembro, mas nem como volta pra cá, já. Calma. Não é nada demais. Aqui. Ai. Ai. Não, não é aqui não, calma. Ui, gente. É porque ele me falou assim, encontrei uma ravina gigante. Um buraquinho de churuca desse. Não, é porque... Calma aí, calma. Para de me seguir agora, pera aí. Cara. Eu acho que ele tá me levando pra uma emboscada. Calma, cara. Para de me seguir, já falei. Não é por nada. Não quero fazer nenhuma pressão. Mas é porque tu realmente disse que sabia pra onde tava levando a gente. Já faz cinco minutos que a gente tá girando de um lado pro outro. E não sai. O meu consumo de carne já tá lá em cima. Já tá acabando o meu estoque. Achei. Nossa, graças a Deus. Pois eu achei que a gente não chegaria nunca. Gente, essa é a caverna. Ai, meu Deus. Cai. Aqui, ó. Calma aí, Ami. Vivo. Oi. Aqui, ó. Eu vou citar, tá? Gente, que massa. Delicado, vamos. Já vou pegar um pouquinho. A gente tá bem longe de casa, entendeu? É que eu não lembro onde é na sua casa. A gente girou tanto que eu não lembro, Max. É um risco. Amigo, colar. Ai. É bem aí. É bem aí, amigo. Tem um que não via. Cara, ele tem um baú, certeza. Mas calma, não desce ainda. Não desce. Ai, pessoal. Acho que tá com um pouco de medo de invadir. Não vou mentir. O medo de invadir tá meio grande, sabe? Gente, eu tô invadindo. Já coloca uma tocha aí. Já coloquei, já. Ai, meu Deus. O que que tem nesses baús? Ai, tudo de bom. Tem uma cela. Ai, eu adorei. Nossa, que baú. Ô, mas isso aqui não destrói. Não destrói. Que um dia a gente pode precisar. Não, não vou destruir, não. Guarda isso pra sempre. Nossa, tem iron. Adorei. Ô, Ami, tu já começou roubando meus iron. Deus. Nosso iron. Tá, vamos lá. Quem mais pra lá? É, eu tô pegando. Amigo, o bom dessa espada é que ela... Ela em uma porrada, ela já... É, você não pode gastar muito ela só, né? Abusar da boa vontade antes que ela termine. Nossa, essa caverna é muito grande, eu acho. Ai, Ami, tô com medo. Tô entrando aqui num lugar que não é muito agradável. Meu Deus do céu, a gente tá quase... Não tem nada. Descobri no centro da terra. A caverna é a minha churuca. É isso? Já acabou, Jess? Pra lá, tu já foi? Não tem nada? Não tem nada pra lá, não tem nada. Nem faz. Nossa. Tem outras cavernas aqui do lado. Fica tranquilo. Tranquilo, tá? Fica tranquilo. Eu me lhe abastei. Qualquer coisa, Ami, a gente pode ir lá na... Naquele buraco lá. É, é a mesma caverna. Essa aqui. Essa aqui do lado é a mesma? Não. Vem. Vai, cara. Pra onde? Ficando demais. Ai, uma flor de susto. Nossa, teve um susto em uma flor. Ah, que legal, gente. Gostoso. Gostei, bastante. A caverna boa daqui? A caverna boa mesmo. A caverna boa. Quer ver que aquela que a gente achou que era horrível tem coisa? Vamos lá. Onde é que era ela? Eu tenho um cavalar. Oi? Acho que era aqui, né? Ai, não. Caramba. Calma aí, Ami. O quê? Eu vou pegar essa lava. Pode ser que a gente precise um dia. Um dia. Nunca. Um dia. Teria bom uma fio aí também. Cadê tu? Tô aqui em cima. Aqui em cima aonde? Tô perdido. Ah, tá. Oi. Ah, amigo. Tem alguma coisa aqui. Mas deve ser pequena. Porque realmente é pequena. Cuidado pra não cair na lava. Onde estás? Tem alguma coisa aqui, amigo. Ah, já achei. Tá, tô indo. Não, não. Acho que não tem. Ah, mas você prometeu. Tá, não tem nada. Aqui tem um buracão. Ih, tem nada? Não, já fui. Não, buracão. Muito triste. Mas a gente vai procurar uma coisa. Isso, já voltará. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Acho que você não move. Mão de mole. Malula. Nem um buracão de água lá. Não, abri aqui, ó. Ai, é malula. É. Achei que era... Ai, que parece ser bom. Ai, Iron. Adorilho. Iron. Nossa, muito Iron. Eu que encontrei isso, gente. Ah, amigo. Ah, vou. Créditos, irmão. Tá tudo bem aí contigo? Tá esfregando. Vamos andar junto, tá? Porque... Ah, legal. Acabou, amigo. Eu já disse. Acabou, gente, a caverna. A gente tá um pouco triste. Acabou com triste, um pouco triste assim. É, mas pelo menos a gente conseguiu alguns Iron. Já é um começo do começo. Já é um começo do começo. Gente, o Dias de Glória chegou. Amigo. Só dava dias de luta, dias de luta. É que eu tô com um pouco triste, né? Eu também tô com um pouquinho grande, assim, né? Eu tenho até um Creeper lá atrás. Ô, louco. É, amigo, porque eu nasci... Eu nasci depois de agora mesmo. Tá bom, também. Amigo, eu não pude. Ah, tá. Calma, eu também nasci, vai ver, perigosamente. Ai, amigo, que tanto Iron. Dias de luta, dias de glória. Afinal, né? Só a gente sabe quando vai botar pra casa. A gente não sabe, no real. Gente, talvez assim a gente tenha... Ai, meu Deus, amigo. Ai, meu Deus. Ai, ai. Amigo. Ai. Meu Deus. Sai. Horroroso. Matei. Larga de ser burro, garoto. Calma, amigo. Eu tava pegando meus minérios. Amigo, eu tenho uma coisa aqui. Amigo, você tem um... Ai, eu preciso de... Nossa, tem muito Iron. Muito. A gente vai ser daqui milionário. Ai. A vitória chega pra todos. Já alguns chegam mais rápido, a outros não. Mas chega. O importante é que chega, né? Ai, vou pegar esse aqui. Ai, amigo, pelo amor de Deus, né? Isso aqui eu vi primeiro. Tá com o meu nome? Dranco. Ai, eu preciso de mais tocha. Nossa, aqui tem muita coisa. Tô até com medo. Muita coisa. Eu vou pegar um pouco desse carvão aqui. Eu vou pegar um pouco desse carvão. Se eu precisar. Eu tenho bastante carvão, até. É que eu tenho preguiça de pegar carvão. Mas madeira a gente tem bastante. Isso que importa. Ami, tu vai fazendo umas tochinhas também pra dar uma iluminada, tá? Porque só eu... Me dá carvão. Tô pegando alguns carvão também. Porque eu sou um pouco de carvão. Acho que ninguém gosta de pegar carvão, né? Tipo... Ai, meu Deus, Ami. Um morcego que surge. Cuidado. Tem um Creeper aqui embaixo. Cadê? Embaixo. Ah, já vi, já vi. Vamos aí, fazer um... Calma aí. Vamos fazer uma crafting. Pra gente conseguir fazer nossa base aqui. Pera aí. Vai fazer uma base provisória aqui pra gente. Ai, meu Deus. Vamos conseguir fazer nosso ferro aqui já. Porque eu já vou esquentando nossos ágeos. Ami, calma aí. Eu vou jogar lava aqui. E daí te tirar essa água, tá? A lava foi útil. Eu sabia que ela seria. Acho que eu vou matar até o Creeper. Presão, tortura. Calma, Ami. Não me vai pular no meio da lava, né? Pelo amor de Deus. Tá. Acho que eu vou descer. Outro que é descer. Eu vou descer. Amigo, me dá seus iron. Pra eu esquentar. Tô matando ele. Pronto. Matei, Ami. Ó. Pega o meu zairo. Eu tenho que fazer mais fornalha também, eu acho, né? Ai, meu filho. Tem 26 irons aqui comigo. Joguei tudo aí. Tá. Tem muita fornalha. Eu tenho três aqui comigo. Tá, então bota aí. E bota os carvão aí que não tem carvão, não. Tá. Ó, pega aí. Ó, Ami. Ami. Oi. Ai, obrigada. Gratinho. Ai, obrigada. Esperada. Isso mesmo. Ami. Enquanto esquenta, eu tô querendo pra lá. Amiga, eu não vou arriscar. Acho que a gente tem que fazer uma armadura antes, né? É, eu não vou arriscar. Eu tô fazendo aqui. Tá fazendo pra mim também, né? Porque eu deixei tudo aí contigo. Tá bom, meu filho. Tu acha que eu troquei. Perigoso. Pegar aqui mais um carvoeiro. Que é importante pra nós. Pra nossa vitória. A gente vai esperar esquentar um pouquinho, tá? Amores. A gente já fez uns equipamentos. Acho que a gente tá melhor agora. Ami. Oi. A gente vai ficar entrando nessas coisas de topeira mesmo. Tu não acha melhor a gente ir lá no mundo aberto? Tá, então vamos. Pega minhas tochas que eu não tô dando tochas. Não, mas é bom deixar a tocha pra gente saber onde a gente já entrou, né? Eu dei só uma. Tá, mas é que eu não lembro pra onde a gente já entrou. Foi aqui. Tipo, a gente tem que sair dessa água. Fica nessa água. Ai, meu Deus. Tá chovendo lá fora. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Nossa, é verdade. Mas aqui tem mais iron ainda, cara. Parece que do nosso... O meu sonho é ir pro Nether. Nossa cama, é verdade. Tu pensou? Ami, sabe o que eu tô pensando? Eu já tenho, sabe até o quê? Até lava, né, Baldo? Dá pra gente fazer... Obsidian. Sem precisar de... Sem precisar de... Não, de isqueiro. É, mas isso aí é fácil. Só que a gente vai pro Nether fazer o quê no Nether? Não, não. Eu já tava sugerindo uma visita depois. Mas bem depois, né? Bem depois. É que eu me empalgo um pouquinho. Acho que a gente consegue diamante aqui, Ami. Antes de eu continuar aqui. Que amante pra mim? Porque eu achei um lugar novo aqui. Já tá tão cavado. Nossa, lá tem muito iron lá em cima. Amigo, eu tô cheio de iron aqui também. Eu acho que eu não vou subir lá porque eu corro risco de cair, né? Nossa, aqui tem muito iron. Amigo, tá cheio de iron aqui. Meu Deus, a gente tá rico. Milionário. Ai, Ami, uma aranha. Calma, tô bem. Ah, me relaxa. A mina fica nessa. Eu vou te salvar. Cara, eu tô com muito iron, Ami. Nossa, eu também tô com muito iron. Eu tô tipo assim, ai, iron. Vai, cara. Não é algo que eu preciso, mas... Cara, eu tô com tanto iron que eu tô até mijoada. Cara, eu tô com tanto iron, que eu tô tão ferrado. Ré, Ami, tu não sabe o que eu achei. Hã? Radinho que eu achei. Diamante. Não, melhor. Redstone. Cara, eu achei aquelas... Aqueles trilhos. Que sempre tem uns baú bons, sabe? Onde que tu tá? Com melancia, um monte de coisa também. Não vai fazer nada. É X, menos 491 e 570. Menos 491 e 570. Nossa, cara. Não sei, eu tô com medo de descer. Nossa, tem muito. Cogumelo e tudo, gente. Meu Deus. Certeza. Ai, Ami. Ai, meu Deus. Ai, estão me atirando. Calma. Calma, tô bem. Tô bem. Eu tô te vendo, calma. Tais me vendo? Tô. Menos mal. Nossa, é muito grande isso aqui. Mas vamos junto pro trilho, porque sempre acontece algum problema. Alguma coisa, ó. Tô aqui no trilho, Ami. Tá, eu também. Deixa eu só pegar esses iron. Nossa, tem muito iron. Tipo, 40 já. 40 irons, mas... Tá. Ami. Tem que cuidar, porque aqui tem muita aranha. Tá. Cuidado que tem uma aranha me enchendo. Nossa, cara. Ami, eu achei redstone. Ami, eu achei redstone. Ah, Ami, eu achei um baú. E um carrinho. Não. Legal. Semente de muita melancia. Ah, já vai dar pra gente plantar melancia. Ami, eu tenho muita cela também. Amiga, é cheia de stone. Isso é bom, porque pode ter veio de minério. É. Cara, que saudade de falar essas coisas. Gente, que saudade que eu tava. Nossa, aqui tem muito minério. A gente tá cheio de iron. João. Muito. Ai, meu Deus. Caraca, mas isso não termina... Nunca, né? Nossa, achei outro baú, Ami. Calma. O medo. Tem medo, Ami? Você tem medo. Nossa, mas eu sou louco também, né? Ouro! Mentira. Verdade. Pega aí. Cara, eu vou jogar uma cela fora. Ah, esse CD eu não vou precisar. Vou jogar o CD fora. Não sei por que isso é com o CD, cara. Eu pensei, uma hora a gente tem uma música. Tipo, não é por nada. Mas eu queria uma música. Uma música. Achei lá pela Azulha, Ami. Boa, Ami. Eu tô pegando por pegar. Só por conquista mesmo. Dá pra falar assim, achei mulher diferente. É, eu também. Tô pegando umas coisas aqui meio diferenciadas. Só pra dizer que eu tenho. Mas, gente, olha só. A nossa aventura, ela vai continuar depois. Se vocês querem a continuação, coloca nos comentários a hashtag eu quero. A gente sobreviveu e eu tô muito orgulhoso. Então é isso. Deixa o seu like. Tá dando muito certo a nossa sobrevivência. Tá dando muito certo. A gente já achou até um... Achei diamante, amigo. Mentira. Juro por Deus. Cara, é diamante. Eu já achou diamante. Amigo, tem muito diamante. Sério? Quanto? Dois? Muito, amigo. Sério. Juro. Amigo. Amigo, muito diamante. Amigo, muito diamante. Amigo, muito diamante. Amigo, eu tô com dez diamantes. Dez. Dez. Meu Deus do céu. Eu tava sentindo, amigo. Juro por Deus. Eu falei... Amigo, eu achei lápis azul e também aqui. Ai, eu achei que tá muito bom. Eu não sei se eu vou terminar agora, não. Amigo, eu senti no meu coração. Eu senti nenhuma coisa, mas não é uma coisa muito boa. Eu já tô sozinho. Ai, tô ouvindo o barulho de umas aranhas. De muitos zumbis, eu tô escutando. Nossa, me... Meu Deus, que um creeper. Amigo, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, foi, foi. Calma. Ai, gente, matei dois mobs e tô finalizando por aqui. Porque eu tô sentindo uma coisa no meu coração não muito boa. E da cena, cabe esse vídeo logo pra vocês encontrar. Né? Pra vocês se verem. É, amiga, a gente já tá bom. A gente tem coisa já, já me lembro bastante. Tá bom, gente. Vocês viram que a gente tá aqui num lugar, assim, bem louco. Ai, meu Deus. Aranha envenenada. Ferrou, putz grila. Tá, relaxa. A gente vai comer que tá tudo certo. Então, não pode se trancar. Eu vou me trancar, porque aqui, pelo menos, eu sei que eu vivo. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se querem, em continuação, coloque eu quero. Nossa série Hardcore tá muito legal. A gente tá se aventurando demais. E é isso. Um beijo, um queijo e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.